Fala pessoal, muito boa tarde, bom dia, se você não almoçou ainda, Bruno Mazzoni falando por aqui. Vamos lá, a nossa atualização da IRB, não tem muita coisa bacana para se falar, né? Região do 7,18, como vocês podem ver, nem preciso fazer introdução para esse vídeo, né? Porque a IRB, ela tem se movimentado de uma maneira muito peculiar, semana a semana, né? Então, quais são os principais pontos? Pessoal, está na tela, 7,18 é o principal ponto do curtíssimo prazo. O preço de baixo para cima é resistência, não tem jeito. Tentou ali vencer em um dia, né? Nesse dia aqui, nesse candle comprador, só que já tomou contra-resposta nos três dias seguintes. Se a gente observar aqui o price action, ele consegue romper, tá? Vir para cima, ótimo, maravilha, fecha aqui em cima. No dia seguinte, testa, no dia testa, testa, opa, rompeu. No que rompeu, resistência, resistência, e aqui resistência, e resistência de novo, certo? E vai continuar sendo. Segunda-feira, último dia do mês do pregão, tá? Para animar, certo? Seria interessante fechar acima dos 7,18, tá? Mas eu vou trazer para vocês o gráfico mensal e dizer, olha, a IRB, para mim, só tem uma grande oportunidade, tá? De retomada de tendência, por exemplo, quando isso aumenter, ela conseguir fechar o mês, tá? Acima dessas duas linhas amarelas, tá? Nada mais, nada menos, principalmente aqui, 8,5, tá? 7,30, que é o IPO, 8,5 também. Depois, 7,18, agora recentemente. Então, a região do 7, vencer o número 7 é importante para a IRB, tá certo? E aí, retestá-lo de cima para baixo, abre, tá? Para mim, uma janela de especulação dessa alta aqui. E aí, eu tenho como única parada lá nos 15. Quando a gente observa também BTC, a gente percebe que as pessoas não estão largando muito o osso de vendê-la, não. Continua nos dois dígitos, 10,46%. Quando a gente olha para o gráfico, sim, houve ali, principalmente em outubro, muitas vendas, tá? E depois diminuiu um pouquinho agora em novembro. Porém, a tendência é nítida de venda em cima da IRB. Não é de hoje que ela vem sendo vendida. E para finalizar o vídeo, não tem nada de novo no front, a não ser, tá? A não ser se, segundo ano, a gente lascar aqui um candle comprador. Tá? Pesado, certo? Que vai ser o mesmo, no caso, aqui, né? Se esse candle aqui, por exemplo, fechar acima dos R$8. Aí, traz para mim, para novembro, Rush Natalino, que o reteste do R$7.18, principalmente R$7.18, é suporte para a gente mandar bala. Tá certo? Mandar bala aqui para a única região de alvo que eu tenho, alvo autista, né? Para cima, que é R$14.46, R$15.27, R$15.43. Certo? Antes, galera, é uma treta muito chata. Provavelmente, ela vai ficar fazendo aqui uma cunha, um canal, algo do tipo. Certo? Vai ficar indo e vindo, tá? Com grande região de resistência atual, o IPO, região amarela. Tá? Único alvo que eu tenho para baixo, R$4.76, R$4.68. Tá? E assim, a gente vai atualizando para vocês, semana a semana. Certo? Um grande abraço para todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprenda sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá. Tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.